Namaskar e sejam bem-vindos à nossa segunda lição, ao curso Meditação e Yoga. Relembrando aqueles que estiveram presentes na primeira aula, a apresentação será feita através de slides e acima dos slides aparecerá uma webcam com o dada. Você pode modificar as dimensões da câmera ou dos slides se assim o desejar. Se tiver alguma pergunta, por favor digite-as na janela perguntas. E ao final da apresentação, você receberá uma cópia da gravação da aula de hoje através do e-mail webinars.pathofgliss.com Na aula de hoje, estaremos vendo então os seguintes assuntos. Os oito passos de Yoga, faremos uma prática de meditação, falaremos também sobre Satya, o uso benevolente da palavra. No final das sessões, teremos perguntas e respostas. Se você assim o desejar, coloque suas perguntas na janela perguntas e vamos responder todas ao final. Namaskar, sou o Dada Arandita Nanda e vamos continuar com o nosso curso de meditação. Então, vamos para a segunda lição e como foi apresentado, vamos ter várias partes nessa lição. E primeiro eu quero fazer uma revisão do que a gente falou na aula passada. A aula passada eu concentrei no mantra, explicando o que era o mantra e como funcionava. E eu falei de três características do mantra e eu usei umas palavras assim que eu inventei, eu adaptei. A primeira é que o mantra é concentrativo, o que eu quero dizer é que ajuda a mente a concentrar. A mente das pessoas, a nossa mente, tem essa característica de ir em muitas direções, pensando em muitas coisas. Mas se a gente conseguir concentrar em uma coisa só, é muito melhor. Aí a gente vai fazer as coisas melhores e tudo. Então, o mantra é concentrativo, ajuda isso a concentrar a mente. A outra característica do mantra é que o mantra é, digo, encantativo, ou encantativo, que encanta a mente, ou seja, tem uma vibração que é adequada para a mente. A mente se adapta à vibração do mantra e consegue uma vibração mais tranquila. E a terceira característica é que o mantra tem um significado, ou uma ideia, tem uma ideação. Quando a gente pensa o mantra, tem uma certa ideia na nossa mente, um certo sentimento no nosso coração. Então, são essas as características de um mantra. E por que que a gente vai praticar um mantra? A ideia é que a nossa mente, ou a nossa consciência, vamos dizer assim, a consciência individual do ser humano, é muito limitada. E o ser humano quer sempre mais, quer o infinito. Então, no yoga tem esse conceito de consciência cósmica, que é infinito. E consciência individual, que é limitado. Então, quando o limitado se une ao infinito, quando tem essa unificação, é yoga. Yoga, na verdade, significa unificação. Então, a gente está meditando para fazer essa expansão da mente, para experimentar um sentimento mais profundo, maior. E a gente fez, na semana passada, eu introduzi a meditação com o mantra universal. E a ideia dessa meditação é pensar que tudo é consciência cósmica. Ou seja, se eu estiver aqui, na frente do computador, numa mesa, uma sala, pessoas, cadeiras, mesas, livros, tantas coisas. Mas no momento que eu fecho os olhos para meditar, eu começo a pensar que ao redor de mim tem só consciência cósmica. Tudo infinito, muita paz, muita tranquilidade. E eu estou no meio desse oceano cósmico de consciência, essa consciência cósmica. Então, assim seria a meditação com o mantra universal. E essa ideia de tudo é consciência cósmica, quando a gente traduz para o sânscrito, vem essa sentença, Baba Nam Kevalam, que é o mantra universal que nós usamos. E nas classes futuras, eu vou falar um pouco mais sobre o mantra, assim, para entender o porquê do sânscrito, o porquê que o mantra é assim e tudo. Por agora, a gente faz a meditação repetindo o mantra ao menos cinco minutos, duas vezes por dia, mínimo, para os principiantes, as pessoas que estão participando, que já têm experiência de meditação, fazer mais, fazer o tanto que já estão acostumadas a fazer. Mas os novos, que nunca fizeram meditação, ao menos cinco minutos, duas vezes por dia. Então, vou fazer agora uma pergunta para vocês que estão presentes na classe. E a pergunta é essa aqui. Queria saber se vocês praticaram a meditação nesses dias. Dê um pouco, um pouco de tempo que vocês respondam. Ok, já mais de 73% responderam. Estou esperando um pouco, talvez chegamos aos 80% de vocês respondendo. Aí tem uma ideia melhor. Quem ainda não respondeu, clica aí e responde. Mas tudo bem, ok, temos gente suficiente. Passamos dos 80%. Eu fecho. Vamos ver. Praticaram? Praticou a meditação regularmente? Sim, duas vezes todos os dias, 44%. Muito bom, muito bom. 11% sim, todos os dias, ao menos uma vez, está bom também. 33% sim, quase todos os dias. Vamos fazer um pouco de esforço para fazer todos os dias, são só cinco minutos, não é tanto. E 11% somente alguns dias, mais um, mais esforço, vamos ver se consegue fazer todos os dias. Bom, ok, um bom resultado. Lembrar sempre que é essa perseverança, constância que dá o resultado. É fazer a meditação todo dia, ao menos um pouquinho. Meditação é comida para a mente. Comida para o corpo a gente come todos os dias, regularmente, 3, 4 vezes. Mas comida para a mente a gente está se esquecendo. Então, precisa alimentar a mente e alimento da mente é meditação. Ao menos um pouquinho, dois vezes por dia. Vamos ver. Bem, vou passar para o assunto de hoje. São os oito passos do yoga, ou as oito partes do yoga. Por que eu quero apresentar isso? Eu quero apresentar isso para dar uma ideia. Que yoga não é só fazer exercícios físicos. A maior parte das pessoas, quando ouve a palavra yoga, pensa imediatamente em posições, às vezes, muito difíceis. E pensa, ah, eu nunca vou fazer yoga, porque é muito difícil. Mas não é isso. O yoga é uma coisa muito ampla. E mesmo as posições, tem posições mais fáceis, tem posições mais difíceis. Bem, os oito passos. Então, vamos ver. Quais são esses oito passos? O primeiro passo é acalmar a mente consciente em relação às expressões externas da mente. Eu chamei de expressões externas. Em sânscrito é dhyama. E o que seria isso? Seria a nossa relação com as outras pessoas, com outros seres fora da gente. Se a gente tem uma relação de muitos conflitos, vai ser muito difícil meditar. Se a gente tem uma relação boa com os outros seres, é mais fácil. Então, da última vez, na primeira classe, nós vimos um ponto do dhyama que foi chamado, em sânscrito, a rinsa. Que seria não fazer mal a ninguém. É um princípio fundamental, porque se eu penso de fazer o mal para outras pessoas, automaticamente a minha mente fica um pouco disturbada. Se eu faço mal às outras pessoas, as pessoas também ficam perturbadas, criam conflito e depois vai ser muito difícil meditar. Então, é o ponto chave, fundamental, não fazer mal a ninguém, que seria esse de a rinsa. E isso eu apresentei na última aula, esse aqui, a rinsa. Nesse momento, faço uma pergunta para vocês sobre esse ponto. E aí está a pergunta, eu queria saber se vocês fizeram, essa semana, um esforço para praticar a rinsa. Quem estava na aula passada, viu o vídeo, do momento em que você viu o vídeo, ou do momento em que você participou na classe, eu apresentei a rinsa. Se vocês tentaram, cada vez que encontravam outra pessoa, de pensar que não quer fazer, não querer fazer o mal a essa outra pessoa, a esse outro ser. Ok. Tchau. Mais de 80 votaram, vamos ver o resultado. 33% sim, sempre. E 67% sim, me lembrei às vezes. Muito bom, foi um bom resultado. As outras respostas, 0 e 0. Ok, nem falamos, e vamos para frente. Então, esse é o primeiro ponto. Tem outros quatro, quatro partes do jama. A rinsa é uma parte, tem outras quatro. E a gente vai ver mais para frente no curso. No final, vamos ver todas. Mas agora, tem esse a rinsa, e antes de terminar essa classe, eu vou dar um outro. Bom, aí tem o segundo passo, que é também para acalmar a mente consciente. Mas nesse caso, são as expressões internas da mente. E em sânscrito se chama niyama. Eu não vou falar de nenhuma das práticas do niyama agora, fica para a próxima. Mas como tem o yama, que é eu como uma entidade externa, a minha relação com um ser externo, um ente externo. O niyama não tem esse outro ser externo, é eu comigo mesmo. Essa é a diferença entre yama, que são expressões externas, e niyama, que são expressões internas. Essa é a segunda parte do yoga, a terceira parte, que é a mais famosa, é a parte chamada asana. Asanas são as posições do yoga, ajudam o corpo, ajudam a manter o corpo em forma. Mas não só manter o corpo em forma, manter o corpo em forma para a meditação. Por quê? Porque o movimento mental da consciência individual para a consciência cósmica, é o movimento do yoga. É um movimento dentro, um movimento mental. Fora, os exercícios ajudam a manter o corpo em forma para fazer meditação. Então, não é eu só ficar cuidando do corpo. Não, eu tenho que cuidar do corpo e tenho que fazer meditação. Por exemplo, o exemplo que eu dei foi assim. Eu tenho um carro, eu deixo o carro na garagem, limpo ele todo dia, lubrificado, todo brilhante, bonito. Mas não uso para ir em nenhuma parte. Não tem uso esse carro, é bonito, mas e aí? A mesma coisa, se eu só estou fazendo exercício de yoga aqui e ali, o meu corpo está muito bem e tudo. Mas se eu não estou fazendo meditação, não tenho movimento. Um movimento em direção à meta. E por isso, a parte de asana, ou a parte das posturas de yoga, é só uma parte do yoga. Então, é a parte número 3. Vou fazer uma outra pergunta para vocês. Hoje eu vou fazer muitas perguntas, mas vamos ver. Só queria saber quem está praticando asanas. Se é um grupo grande que pratica ou quem está praticando. Vamos ver. Ok, espero aqui que chegamos a uns 80% assim de respostas. Ok, chegamos já a 80%, vamos ver. Ok, 13% de vocês estão praticando todos os dias. 13% mais de duas vezes por semana. Outros 13% uma ou duas vezes por semana. E a maioria, 38%, vocês querem aprender e praticar. E 25% não estão praticando. Ok. A meditação seria a parte central do yoga. As outras partes são auxiliares, ajudam. A prática de asanas ajuda. Se possível, é bom praticar. Nesse curso, a gente não vai ensinar as asanas. Mas tem muitos lugares que se pode aprender. Se alguém quer aprender, como eu vi aí, eu vou ver se conheço gente aí na cidade de vocês que poderia ensinar um pouco de asanas. Ok? Bem. Então, isso era sobre as asanas. A parte número 4 do yoga seria acalmar a respiração. Quando a respiração está muito calma, a concentração aumenta. Se a respiração está muito acelerada, a concentração é difícil. Então, tem técnicas chamadas pranayama que ajudam a controlar a respiração. Ok. São técnicas, às vezes, muito fortes. Tem um efeito muito grande. Por isso, no nosso sistema, a gente ensina esse pranayama um pouco depois. Mas, não no princípio. Por quê? Primeiro, acalmar bem a mente, dar uma direção para a mente. Que direção? A direção de entrar dentro. Porque a mente tem essa característica que quer sempre ir na direção das coisas fora. A gente tem essa atração pelo mundo externo. E durante a meditação, a gente quer ir para o mundo dentro. Então, a gente pratica um pouco de yama, niyama, meditação simples, para dar uma direção para a mente. E depois, vem com pranayama que acelera a mente. A gente acelera na direção que a gente quer. E não nas outras direções. Se a gente já acelera a mente no início, pode ficar mais difícil meditar. Por isso que o pranayama é um pouco delicado. Bem, então, o pranayama é o quarto passo. Ou a quarta parte. Não quer dizer que a gente tem que ir na ordem. Normalmente, um sistema completo ajuda todas as partes simultaneamente. A parte número 5 é essa parte de introversão. Chamada pratyahara. Levar a mente para dentro. Porque automaticamente a mente já quer ir para fora. Isso a gente nem precisa fazer esforço. O esforço é para trazer para dentro, durante a meditação. E isso é a parte número 5. Tem técnicas especiais para isso. A parte número 6 são as técnicas de concentração. Chamadas de dharana. Aumentam a capacidade de concentração da mente. E é o passo número 6. Olha bem. Eu estou acalmando a superfície da mente. Mente consciente. Com jama e niyama. Depois, eu cuidando bem do corpo. O corpo informa. Eu posso meditar sem que o corpo crie problemas. Distúrbios. Depois, eu estou acelerando a mente com o pranayama. E introversão com o pratyahara. E concentração com o dharana. Aí vem meditação. Meditação. Eu concentrei a mente. Agora tem que mover a mente na direção da meta. Fazer com que a mente vá em movimento em direção à meta. E isso é chamado de dharana. Então, a verdadeira meditação é essa dharana. Mas é já uma prática um pouco mais avançada. Tem que preparar bem antes. E no final, o resultado final é essa unificação da consciência individual, que é como uma gota d'água, com a consciência cósmica, que é esse oceano. E isso é chamado de samadhi. Ou, algumas vezes, usam a palavra nirvana, samadhi, ou iluminação. Isso é quando a gente alcança o objetivo, ou a mente se une a essa consciência cósmica. E esses são os oito passos, as oito partes do yoga. Aqui eu vou fazer uma revisão aqui. A primeira, acalmando a mente consciente, expressões externas, relação com os outros, com os seres fora da gente. Dois, acalmando também a mente consciente, mas em relação a mim mesmo. Coisas dentro de mim. Depois, mantendo o corpo em forma para a meditação, fazendo asana. Acalmando a respiração, praticando pranayama. Sabe, mesmo eu só meditar respirando calmamente, é um tipo de pranayama. Simples, mas é um tipo de pranayama que eu estou tentando controlar a respiração. Depois, técnicas para melhorar essa introversão da mente. Técnicas para concentrar a mente. Técnicas para colocar a mente na direção certa, na direção da meta. E, finalmente, técnicas para criar essa unificação com o objetivo, com a consciência infinita. Que é o chamado Samadhi. E esses são os oito passos, ou as oito partes do yoga, da prática de yoga. E, como podem ver, é uma coisa muito ampla. Tem vários tipos de técnicas. E, às vezes, essas técnicas são praticadas simultaneamente. Ou seja, eu começo com uma técnica, depois passo para outra, depois passo para outra. Então, o momento da meditação fica um pouco mais complexo. Precisa de mais tempo. Mas, no início, o que nós estamos fazendo é usando o mantra. O mantra, o que está fazendo? O mantra ajuda um pouco a acalmar a mente consciente. Então, ele ajuda um pouco ali na parte de expressão interna da mente. Porque está acalmando a mente, porque está acalmando a mente. O mantra ajuda também, eu pensando que tudo é consciência cósmica, eu vou me relacionar melhor com as coisas fora de mim. Então, o mantra também está ajudando um pouco ali. Na parte do corpo, ou seja, na parte de exercício e tudo, o mantra não está ajudando, mas está acalmando um pouco o corpo. Assim, tem um menos estresse, então ajuda um pouco o corpo. O mantra ajuda um pouco na respiração, porque concentrando no mantra, automaticamente a respiração diminui. Mas, na técnica que a gente está fazendo com o mantra, não precisa preocupar com a respiração. Mantra universal. Mantra universal também está ajudando a introversão. Então, há um momento aqui. Põe o nome em sânscrito de todas as técnicas. E o mantra está ajudando a concentração. O mantra também ajuda um pouco a fazer a mente fluir. E o mantra pode ajudar também a unificar com essa consciência cósmica. Então, o mantra ajuda um pouco em todos os passos. Mas é uma prática simples. Tem práticas mais elaboradas, mais complicadas para cada um desses passos. E a gente vai ver alguma coisa durante o curso e outras coisas no futuro. Bom, agora essa era a parte dos oito passos. E vamos fazer um pouco de meditação com o mantra, já que é uma parte de cada lição que a gente faz. A gente medita um pouco o mantra. E hoje eu vou de novo usar a guitarra, canto um pouco o mantra. E vocês podem cantar comigo, podem meditar em silêncio. Depois estamos em silêncio por um pouco, cantamos um pouco, ficamos em silêncio. Vamos fazer uns minutos de meditação. Eu tenho o violão. É só para dar um pouco de música, mas no futuro vamos fazer algumas vezes sem nenhum violão, só com a nossa voz. Fechamos os olhos. Agora vamos meditar. Vamos com uma posição que a coluna vertebral seja bastante recta, que não curvados, o mais possível. E vamos meditar com o mantra universal, Baba Nam Kivalam. Baba Nam Kivalam 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 Amém. 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 Baba Nam Kevalam. Continuamos a meditar com o mantra... Baba Nam Kevalam. Estamos sentados, rodeados pela consciência cósmica, pensando no mantra... Baba Nam Kevalam. Qualquer outro pensamento deixamos que passe e continuamos com o mantra... Baba Nam Kevalam. Amém. 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 Baba Nam Kevalam 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 Baba Nam Baba Nam Kevalam 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 Espero que chegamos a uns 70, 80% de respostas, a gente está... ok, está mais de 70, ok, já 80, bem, tá bom. Vamos ver. Agora... Resultado... Então, 44% de vocês se sentem muito mais calmos e tranquilos do que antes. E 56% mais calmos e tranquilos do que antes. E 0%, mesmo que antes, 0%, apenas um pouco. Então, acho que foi bom. Foi boa a meditação. Sentiram o efeito. O efeito... Precisa fazer todos os dias. Precisa fazer na casa de vocês, de manhã e de noite ou de tarde, duas vezes todos os dias. Como a gente está pedindo no curso, depois eu vou apresentar mais, vou explicar melhor a prática da semana. Então, vou passar pra frente. Hoje eu vou falar de um pouco de Dhyama, que é o passo número 1. São as práticas que ajudam a acalmar a mente consciente. E são em relação com pessoas ou seres externos. A prática do Dhyama. E a prática de hoje, essa aqui, é a prática de Satya. O que que quer dizer Satya? Satya está relacionado com o uso das palavras, a nossa expressão. Cada palavra que a gente usa é energia. Energia que a gente está transmitindo, energia que está saindo da gente. Tem sempre força. Então, é muito importante controlar essa energia. Quando a gente for falar algo, a gente tem que falar a verdade. Mas o que acontece é que a verdade, às vezes, não faz bem. Ou a verdade, às vezes, causa o mal. Então, não basta falar a verdade. Precisa falar a verdade com intenção de fazer o bem-estar. Ou seja, eu tenho que escolher bem as palavras que eu vou usar. De modo que essas palavras estão cheias de benevolência. Podem trazer o bem-estar às pessoas. E, ao mesmo tempo, tem verdade. Então, verdade com benevolência. Isso seria Satya. É uma prática muito importante. Então, a gente tem que fazer conscientemente. Cada vez que eu for falar com alguém, eu já penso dentro de mim que eu quero transmitir alguma coisa de boa para essa pessoa. Eu quero ser verdadeiro. Assim, antes de eu começar a falar, eu já tenho essa intenção. Isso vai ajudar com que as palavras que saiam sejam palavras bem-medidas que trazem verdade e bem-estar. E vamos tentar essa semana de praticar o Satya. Ou seja, toda vez que vocês forem falar com alguém, pensem dentro. Ah, agora é hora de praticar Satya. Tenho que dizer alguma coisa que vai trazer o bem para essa pessoa e que, ao mesmo tempo, é uma coisa verdadeira. E não só falar por falar. Muita gente gasta tanta energia só falando, tagarelando. Não. Economizar essa energia, usar bem, manter bem, porque a energia que a gente tem é limitada. Temos que usar para alcançar a meta. Bom, isso é a prática do Satya. E qual seria a prática para essa semana? Ou seja, de hoje até a próxima aula, meditem todos os dias pela manhã, ao menos cinco minutos. Se for iniciante, se for um principiante. Se for uma pessoa que já está fazendo meditação, tudo faz mais, faz o mais. Mas faz todos os dias. Antes de meditar, refrescar o corpo, principalmente a face, mãos, pés, a zona do umbigo. E melhor ainda é fazer um banho, tomar um banho antes de meditar. Aí toma o banho bem fresco, senta, faz a meditação. De manhã, faz também antes do jantar. Por quê? Quando vocês chegam da escola, do trabalho, da rua, cansados e tudo, refresca o corpo, faz meditação. Está fresco para ter uma boa relação com a família, para comer, digerir bem. Muda tudo. Então, de manhã, antes do jantar. Se por acaso não encontra tempo antes do jantar, antes de dormir. Mas é melhor antes do jantar. E pratiquem também a rimsa, que é não fazer mal a ninguém. E o satya, que é usar as palavras com verdade e benevolência. Bom, isso seria a prática da semana. Agora, essa foi a apresentação de hoje, aula número 2. Vamos à parte das perguntas. Se vocês têm algumas perguntas, é o momento de fazer as perguntas. Tem perguntas? Sim, temos algumas perguntas, Dada. Primeira seria, é obrigatório fazer a meditação em algum lugar silencioso? Não necessariamente. Se a gente tem um lugar silencioso, é bom. Mas se não tem, tudo bem. A gente fecha os olhos. Tenta concentrar no mantra. Esquecer o barulho que tem ao redor da gente. Ficar bem concentrado dentro, o silêncio ou o barulho não vai atrapalhar. Mas, se tiver um lugar silencioso, é bom no início. Por quê? A mente ainda está um pouco prestando atenção nas coisas externas. E o silêncio ajuda um pouco a acalmar. Então, não é fundamental. Seria bom, mas não é fundamental. Bom, ok. Mais alguma? Sim, outra pergunta. Se jama e nyama são os valores éticos universais, o que representam os oito passos da yoga? Ok, o jama e nyama está incluído nos oito passos. Por quê? Esses valores éticos, que eu chamaria mais de uma prática, não? Porque são coisas de praticar. Por exemplo, o sátia. O sátia é um valor ético no sentido que eu devo sempre dizer a verdade com benevolência. A verdade benevolente. Não a verdade pura e crua, mas uma verdade com benevolência. Eu tenho que praticar isso? Então, é um princípio e uma prática. Então, o jama e nyama são essas práticas que podemos dizer valores éticos universais. Mas, às vezes, isso não é suficiente. Por quê? Porque isso vai ajudar a minha mente a ter mais estabilidade e tudo. Mas eu tenho que ir para a meta. Então, o jama e nyama é como a base. Eu tenho uma base forte, aí é fácil fazer as outras práticas. Então, está incluído nesses oito passos o jama e o nyama. Que são cinco yamas e cinco nyamas que a gente vai ver durante o curso. A gente já viu duas do yama. E agora, pouco a pouco, vamos ver as outras até o final do curso. Alguma outra pergunta? Outra pergunta seria como eu posso praticar pratyahara dharana e dhyana? Ok. A gente vai falar mais para frente. Realmente, não é o assunto desse curso. Esse curso é mais no jama e nyama e na meditação básica. Esse é o curso que nós preparamos, esse com sete lições. Uma coisa deste curso é, se vocês fizerem a meditação, como eu estou ensinando no curso, todos os dias, duas vezes, ao menos por cinco minutos. Por agora eu estou pedindo cinco minutos. Depois aumenta um pouquinho, tudo bem. Mas, ao menos esses cinco minutos, durante essas sete semanas do curso, eu tenho certeza que vocês já vão sentir os benefícios da meditação. Esse curso é como uma... dá para vocês degustarem, não provarem a meditação. Então, é importante se os participantes, todos vocês, reservem um tempo, ao menos esses cinco minutos, para praticar usando o mantra Babanami Kevalami. Que, por agora, eu não expliquei tanto sobre o mantra, eu vou explicar mais. Mas, eu já estou pedindo que vocês façam a meditação duas vezes por dia, se vocês são principiantes, por cinco minutos, com o mantra Babanami Kevalami. Se vocês são pessoas que já praticam mais, podem fazer cinco minutos e depois fazem com a meditação que vocês estão acostumados. Mas, eu queria que todo mundo praticasse, porque assim, mais para frente no curso, vão ver como que vocês estão experimentando. Bem... Alguma outra pergunta? Então, essas são as perguntas que temos hoje, Dada. Ok, tá bom. Então, se não tiver outras perguntas, a gente pode terminar a lição de hoje. E se tiver alguma pergunta que eu não respondi, eu vou tentar responder ou por e-mail, ou na próxima lição a gente tenta responder. Bem, ok. Então, muito obrigado pela participação, obrigado pelos organizadores. E eu passo a palavra para os organizadores, se querem anunciar alguma coisa. Agradecemos, então, a presença de todos. E, por favor, vejam se o e-mail de vocês, que vocês vão receber do webinars, arroba pathofplease, caia na caixa de spam. E aqui está, novamente. E, através desse e-mail, você vai receber o vídeo, então, com a aula de hoje. Pode adicioná-lo aos seus contatos, para ter certeza que vai... Vai recebê-lo e entrar no seu, na nossa caixa de entrada. E se você quiser acessar outros eventos, pode acessar nosso site www.pathofplease.com Aqui também tem o endereço do Facebook e também do Dada e alguns vídeos da Daraindita Nanda. Muito obrigada e aguardamos vocês na próxima semana, próxima terça-feira, no mesmo horário. Namaskar! Namaskar! Namaskar!